Bem-vindos ao Feliz News. Bem-vindos. Foi iniciada a biometria revisional obrigatória ciclo 2017-2018. A primeira etapa está sendo realizada nos municípios de Estremóis, Rio do Fogo, Macharanguape, Touros e São Miguel do Gostoso. Quem não comparecer à revisão biométrica terá o título de eleitor cancelado. Confira na reportagem. Esta semana deram início as atividades da biometria revisional ciclo 2017-2018, os municípios de Estremóis, Rio do Fogo e Macharanguape. Nos próximos dias 21 e 22 também entrarão na revisão as cidades de Touros e São Miguel do Gostoso, respectivamente. Em média nós temos 33 atendimentos por kit biométrico por dia. É o número que está dentro do nosso limite de atendimento. Já tivemos em Estremóis 1.338 atendimentos até quinta-feira, em Rio do Fogo 516 e em Macharanguape 201. Macharanguape está um número pequeno porque começou ontem e Estremóis iniciou na terça-feira. A revisão biométrica atende determinação do Tribunal Superior Eleitoral para que o recadastramento seja feito em todos os municípios do país até 2020. O objetivo é identificar os eleitores que realmente têm vínculos com as cidades onde escolhem os seus representantes. Nesta primeira etapa, a estimativa do TRE-RN é que pelo menos 80% dos eleitores façam o recadastramento até o dia 29 de abril. 70 mil eleitores é a quantidade de eleitores desses três municípios iniciais e dois que vão iniciar na próxima semana. Então a gente pretende atingir 80% desse número de eleitores. Cada município recebeu um número determinado de kits de biometria de acordo com o número de eleitores necessários para a coleta de dados. Segundo o coordenador de sistemas do TRE-RN, a ação traz mais segurança para o processo eletrônico. Os municípios que tiverem os seus eleitores já revisados biometricamente, esse eleitor, quando ele for votar na próxima eleição, ano que vem, a urna já vai ser liberada para ele mediante a conferência da sua impressão digital. Então isso evita eventuais erros, eventuais falhas, onde um eleitor pode votar por outro. Para fazer a revisão biométrica e atualizar os dados cadastrais junto à justiça eleitoral, o eleitor deve comparecer ao local indicado com a cópia e original de um documento oficial com foto, do comprovante de residência e o título eleitoral. Quem não se recadastrar pode sofrer várias penalidades. Com relação a programas assistenciais do governo federal, em que, havendo batimento entre os dois cadastros, a pessoa que recebe esse benefício pode ter o benefício suspenso. Inscrições, matrículas em universidades federais também não podem ser realizadas até que o eleitor esteja em dia com o serviço eleitoral. Tem também empréstimos consignados, financiamento de casa própria, que depende da regularidade com o serviço eleitoral.